A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Os alunos do Instituto Federal em Camacuã seguem acampados na unidade desde o dia 20 de outubro. O grupo protesta contra a PEC 241, agora a PEC 55, que tramita no Senado para definir o teto dos gastos do governo federal. E também contra a MP 746 e a PL 257, que são um pacote de medidas anunciadas que mudarão o sistema de ensino atual. Nessa segunda-feira, os estudantes anunciaram um cronograma de atividades na ocupação, que vão de aulas a palestras e outros eventos que podem ter a participação da comunidade. Para o feriado desta terça-feira, estão programados oficinas de massagem, palestras sobre as experiências das lutas por mais direitos e a apresentação do documentário Lute como uma menina. A programação segue durante a semana com aulas de história, geografia, matemática, português e danças. Ainda na sexta-feira, estão agendadas oficinas com documentários sobre a história do Brasil e sessão de filmes sobre a luta estudantil. No sábado, está programado um debate defendendo os prós e contras da PEC. Segundo representantes do movimento, todas as atividades são abertas ao público e acontecem nas dependências do campus do IFESUL em Camacuã.